Ora, que a igreja está cheia de frequentadores, mas poucos praticantes da palavra, mas para caros praticantes hoje, às duas e meia da tarde, respeite do teu povo o Espírito para ganhar áudio. E que isso venha a ser uma coisa, não era a gente, não era forçado. Eu pregui essa palavra de hoje, mas eu não quero que ninguém venha aqui, meu pai, hoje, não forçado. Eu quero que venha aqui aquelas pessoas que são guiadas pelo teu Espírito Santo. Aquelas que se dizem ser filhos de Deus, diga nada, porque só falar, meu Deus, não adianta nada. Mas quando a pessoa, ela pratica, ela vive aquilo que foi pregado na tua palavra, aí sim, meu Deus, elas mostram que são filhos de Deus, porque a tua palavra é de Deus. E de por todo o mundo, e pregar a igreja e a toda a minha vida. Meu Deus, teu Espírito Santo é só falar em mim. Teu Espírito Santo é fazer a obra que o Pai nos vinha através do Espírito Santo. Uma das obras mais poderosas, maiores, gigantes, que o Senhor deu para nós, através do Espírito Santo, é salvar as obras. São essas obras que Deus vinha. Até porque, Pai, nós vemos guerras aproximadas. Nós vemos um bobo de guerra. Doenças que nunca tiveram aparecendo. Jesus está voltando. E nós precisamos trabalhar, colocar a mão, meu Pai, no arado. Porque a Seara, ela é grande. E poucos são servidos. Mas, meu Deus, levante dessa mãe agora, servidos e servidos. Levanta a mulher e o homem de Deus, Pai, essa mãe. Que o coração agora está abrindo, ó Deus, para fazer a tua obra. Essa pessoa, meu Pai, que estava fraca. Essa pessoa que estava desanimada. Essa pessoa que estava abatida. Essa pessoa que estava espiando na fé. Meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu detendo essa pessoa de fé. Eu detendo o fogo do Espírito Santo. Eu detendo o coração dela ardendo. Para ela ganhar almas, para ela fazer a obra de Deus. Ah, meu Deus, cadê os chamados dessa igreja? Ah, meu Deus, cadê os chamados dessa igreja? Cadê os chamados de Deus dessa igreja? Cadê as chamados de Deus dessa igreja, meu Pai? Em nome de Jesus, meu Pai. Essa pessoa foi chamada para fazer a tua obra, meu Deus. Mas o diabo que enganou essa pessoa. Dizendo que ela não tem jeito para fazer a obra. Dizendo que ela não tem a paz. Dizendo que ela não tem a bora. Bom, diabo, você é mentioso. O homem não tem o diabo enganado. Porque todos nós, os pecadores, inclusive eu, todos nós, não tem nenhuma faça da terra. Que seja completamente santo. E não tem nenhum pecado. Todos nós, os pecados. Abra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abra a mente dessa pessoa. E não tem isso, meu Pai. O diabo não te friar. Enganar essa fé. O homem não deixe mais, meu irmão. Não deixe mais, meu irmão. O diabo te enganar. Você está aqui nessa manhã. Porque você foi chamado. Você foi chamado, meu irmão. Você foi chamado, meu irmão. Não foi um pastor do lar que te chamou. Não foi outro, não foi mulher que te chamou. Foi o próprio Espírito de Deus. Que saiu da tua vida que te chamou dessa manhã. Para ouvir essa palavra. E para fazer a obra em Deus acontecer. E a Bíblia fala. Sim, em mim. Vamos adercer essas obras que eu fiz. E as palavras maiores. Levanta a tua esposa de Pai. Diga, diz-me aqui. Fala para Deus, diz-me aqui, meu Pai. Me usa como um cantal de bênção. Me usa, meu Deus. Para encher essa igreja. Me usa para trazer as fortidões. Diga, Pai. De todas as pessoas que eu convidava, meu Pai. E hoje, Jesus, teu Espírito Santo através de mim. Convença elas, Pai. Para vir para a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Levando agora, mulher. Levando agora, homem. Deus é o papel grande e poderosa. Através de você. Você tem a minha roupa e se corriga para frente. Então, você tem a minha frente. Comece a fazer tudo, homem, para frente. Esse ano de dois mil histórias. Nós estamos no terceiro mês. O ano já está acabando. Em nome de Jesus, se levante. Se levanta da terra. Se levanta a mão de Deus. Ele quer usar você. Mas só permite em você. Ouvir e receber o chamado de Deus. E pra estar em nome de Jesus. Prazer. Oh, aleluia. Pai, pra Deus. Chega a Deus. Chega a Deus.